As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a primeira parte do texto Ensina-nos a amar, do livro A Mensagem do Amor Imortal do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. A sinfonia de bênçãos pairava no ar mesmo após encerrada sua execução. O Sermão da Montanha jamais silenciaria a sublime voz do cantor celeste, musicando a humanidade e direcionando-lhe os passos no rumo da perfeição. Jamais alguém dissera ditos indizíveis como aqueles. A ostentação e o vício sempre haviam elegido o poder e a dominação, a fim de permanecerem em triunfo o que era comum e repetitivo. A ilusão dourada em todos os tempos havia entorpecido o entendimento das pessoas de tal forma que felicidade e ambição arrimavam-se uma a outra na façanha de conquistar o maior número de aficionados. A inferioridade latente no ser humano permanecia em franco desenvolvimento, impedindo o surgimento das faculdades nobres em face das concepções equivocadas em torno da existência terrestre. As diretrizes religiosas que deveriam libertar as mentes e os sentimentos jaziam asfixiadas nas fórmulas e extravagâncias dos cultos externos, que a hipocrisia dos sacerdotes sabia preservar. As massas volumosas e sofredoras jornadeavam a esmo sem roteiro nem conhecimento do próprio destino. Submetiam-se inernes aos poderosos, assimilando-lhes as torpesas e mesquinharias, imitando-lhes as condutas reprocháveis. O predomínio do instinto criara a ética do vitorioso sobre o vencido, do senhor sobre o escravo, mas confundindo a conduta moral subserviente e interesseira a serviço do dominador. Jesus, porém, veio e fez-se o libertador. Entoou o hino da fraternidade, unindo todos os seres humanos, enquanto abraçava o sofrimento em rudes triunfos em toda parte, esmagando uns, submetendo outros, vitimando a sociedade. Arrebentou os grilhões da hipocrisia e desnudou a crueldade disfarçada como justiça infeliz, estabelecida pela cegueira da força. Amélia Rodrigues nos relata nesse texto como era a situação das pessoas na época em que Jesus esteve entre nós. Mais precisamente, nesse texto, ela nos relata a situação das pessoas após terem ouvido o famoso sermão da montanha pronunciado por Jesus. Aquelas pessoas que viviam sem qualquer noção de respeito, de ética, de moralidade, que representavam muito bem a inferioridade latente no ser humano da época. As pessoas que não recebiam qualquer tipo de orientação de cunho moral, onde a lei realmente era a lei do mais forte, oprimindo o mais fraco, a lei do vencedor sobre o vencido, onde nem mesmo os representantes da religiosidade de Israel conseguiam transmitir ao povo um pouco de esperança, um pouco de orientação de cunho moral, porque eles estavam muito mais preocupados em manter o poder que exerciam sobre a população infeliz e miserável e fazer com que eles respeitassem diversos ritos exteriores e não se transformassem por meio das orientações de cunho moral que a religião pudesse lhes oferecer. Jesus então veio e se posicionou como o libertador daquele povo. O libertador daquele povo tão sofrido que desconhecia qualquer tipo de afeição, qualquer tipo de amor e misericórdia. Jesus veio e inspirou em todos o sentimento de ternura e como Amélia Rodrigues muito bem nos diz aqui no início desse texto, Jesus inaugurou um período até então desconhecido para aquele povo. Jesus inaugurou o período desconhecido do amor. No início desse texto, a poetisa do Evangelho, Amélia Rodrigues, aborda que Jesus veio trazer para a humanidade o amor. E esse amor que o Mestre Amado nos ensinou e orientava naquela Palestina antiga era verdadeiramente a grande redenção do ser humano e continua sendo até os dias atuais. Quando Jesus profere, ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, este o primeiro e maior dos mandamentos, e aqui tens o segundo semelhante ao primeiro, ama teu próximo como a ti mesmo, ele nos revelava para todos, em todas as épocas, em todas as civilizações, que o amor é verdadeiramente a redenção para a libertação do ser humano. E a sua lei, ela é uma lei de amor. Allan Kardec aborda exatamente esta informação no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente percebe nitidamente nesse texto de Amélia, quando ela nos relata que a sociedade precisava ser resgatada, ela precisava, de uma certa forma, acreditar, para que dias melhores viriam. E quando Jesus, na sua mansitude, com a sua orientação, com o seu verbo divino e consolador, apresenta que a orientação de todos é amar verdadeiramente, indistintamente, sem castas, sem tipo de religião, quem quer que seja, ele nos legava para sempre a oportunidade de nós compreendermos o que ele, o Pai amado, sentia por nós. E esse amor verdadeiro, limpo, puro, que ele veio apresentar e trazia para todo o sempre, para que ficasse em todos os corações. Vamos então prosseguir com a nossa análise de hoje. Acostumadas à dureza da lei antiga e do decálogo, as pessoas estorcegavam, contorciam-se sob as chibatadas da impiedade severa para os pobres e os fracos, e benigna para os que se refestelavam na abundância e no poder de mentira. Enquanto ele, Jesus, porém, sofria a suspeita dos maus e a desconfiança dos hipócritas, as suas ações confirmavam-lhe a ascendência moral e a procedência espiritual. Esmagados pela miséria de toda sorte, moral, econômica, social, orgânica e espiritual, experimentaram a grandeza dos recursos de Jesus ante as enfermidades, as provações e expiações mais rudes que se lhe submetiam ao comando, modificando-se totalmente. Mesmo os espíritos desditosos e perversos, ignorantes e déspotas, despertavam ante o seu verbo sublime, obedecendo-lhe as determinações libertadoras e felizes. Para aquele povo tão sofrido, tão acostumado a não ter nenhum tipo de socorro, nem assistência governamental, que vivia praticamente entregue a si mesmo, Jesus foi aquele que chegou e que demonstrou preocupação por eles. Demonstrou amor, demonstrou que poderia, de alguma forma, auxiliá-los, mesmo não sendo um homem poderoso, nem um homem de grandes posses. Mas Jesus deu àquelas pessoas o que elas não recebiam de local nenhum, de nenhum governante. Jesus ajudou-as a ficarem curadas de seus males. Jesus deu a elas palavras de esperança, até mesmo às diversas pessoas que eram acometidas de obsessões e que eram, na época, chamadas de endemoniados, até mesmo os espíritos menos felizes que estavam obsidiando essas pessoas, respeitavam Jesus, respeitavam a sua enorme ascendência moral e se afastavam de suas vítimas quando Jesus assim ordenava. Então nós podemos observar o quanto foi importante a presença de Jesus para aquelas pessoas tão sofridas que não tinham nada, não tinham respeito próprio, não tinham ajuda de qualquer espécie e que estavam ali o tempo inteiro sendo ameaçadas, sendo, digamos assim, vilipendiadas por aqueles que detinham o poder. Aquelas pessoas que viviam sobre o terrível, a terrível lei do decálogo de Moisés, a terrível lei de Italião, do olho por olho e dente por dente. E Jesus, então, vem e demonstra para eles toda uma atitude diferenciada, uma atitude humana, uma atitude fraterna, uma atitude de mansuetude e puro amor. Jesus é o mestre excelso e, como mestre e pedagogo que é, ele sabia que precisava sedimentar as suas orientações, inclusive a principal, que era ensinar a amar em uma filosofia. E a filosofia de Jesus está sedimentada em duas partes importantes dessas suas orientações. Primeiro que, antes dele dizer que amasse, as pessoas amassem, que eles amassem, ele amava, ou seja, ele praticava aquilo que ele fazia. E a segunda parte está na sua conduta moral, na sua forma com que ele jamais fazia qualquer situação, por pior que fosse, descambar para algo que pudesse alguém falar algo contra ele. Então, a sua conduta moral e o seu exemplo eram as duas bases principais para essa orientação. Então, quando ele dizia que amassem, ele fazia com que isso, de fato, acontecesse. Então, para aqueles corações, aquelas pessoas, como você mesmo coloca agora, Silva, que sofriam e que viviam a vida de grandes dificuldades materiais e espirituais, elas, de fato, respeitavam quando ele passava aquelas orientações, quando ele pedia para não maldizer um ao outro, quando ele dizia que as pessoas perdoassem indistintamente o que quer que tivessem feito contra elas. Quando Jesus afirmava que nós não devemos pagar o mal com o mal, e nem absolutamente ficarmos perdidos, porque tudo era o processo, o filtro que nós, aqui encarnados, precisávamos e precisamos passar para elevar as nossas almas, os nossos espíritos, para aquela verificação que nos pede a lei de causa e efeito, aquilo que nós, verdadeiramente, precisamos aqui passar para que nós possamos conseguir alcançar o nosso êxodo moral, o nosso êxodo espiritual que nós estamos buscando mesmo nos dias atuais, até os dias atuais. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando a primeira parte do texto Ensina-nos a Amar do livro A Mensagem do Amor Imortal do Espírito Amélia Rodrigues na Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então dar prosseguimento à nossa análise de hoje. Apesar de todos esses valores, foi porém naquele inovidável sermão que Jesus reverteu a ordem vigente quando estabeleceu o esquema dos reais significados que transcenderam ao estabelecido. Propôs então a mudança das hierarquias poderosas e vigentes, qualificando os indivíduos pelo seu despojamento e não pelas cargas de coisas nenhumas, pela sua realidade moral e não em razão da posição social temporária, tendo em vista o interior desconhecido em detrimento do exterior tumultuado. Naquele momento que nunca mais voltaria a acontecer, no pentagrama que se fez sinfonia, as notas musicais foram diferentes. Os pobres em espírito, os puros e simples de coração, os misericordiosos, os humildes e humilhados, os perseguidos por amor da justiça, os esquecidos do mundo. Foi uma explosão de bênçãos que aturdiu, logo cedendo lugar aos júbilos inefáveis do coração que jamais haviam experimentado anteriormente. Foi-se a nuvem pressaga de desgraças surgindo a claridade da esperança em forma de incomparável alegria. Foi neste maravilhoso Sermão da Montanha, também conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, que Jesus transmitiu àquele povo tão sofrido esperança. Esperança de tempos melhores. Jesus disse a eles, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os simples, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Com essas colocações de Jesus, com essas bem-aventuranças, Jesus dizia às pessoas que aqueles que hoje sofriam iriam receber uma recompensa. Eles receberiam a paga por tanto sofrimento, por tanto mal que vinham sofrendo. Eles receberiam a paga no reino dos céus. E com isso, Jesus transmitia àquelas pessoas um pouco de fé, um pouco de esperança, aumentava a sua crença de que a vida podia ser diferente, de que tudo poderia mudar para melhor. aquelas pessoas que não tinham esperança nenhuma, que não viam nenhum horizonte benéfico diante de seus olhos, passaram a alimentar dentro delas a esperança de que poderiam vir a ser felizes um dia. Jesus lhes prometia o reino dos céus. Jesus lhes prometia o reino de Deus. e elas viviam daquela forma com aquela esperança que Jesus lhes trazia. Aquela esperança que fazia com que elas tivessem mais força e mais condições de enfrentar as dificuldades do seu dia a dia. A mensagem do Mestre Amado quando ele diz que no mundo nós teríamos situações difíceis, teríamos privações, mas que nós tivéssemos fé porque ele venceu o mundo, Jesus afirmava que ninguém passaria por aqui, por essa terra, sem esses sofrimentos. E que esses sofrimentos, de fato, eles faziam parte dessa nossa depuração do espírito que está encarnado e que precisa de uma certa forma se limpar, fazer a sua higienização espiritual para alcançar esse reino de Deus, essa orientação, vestir como ele mesmo dizia a veste nupcial, o traje para a festa. Em várias oportunidades, ele contou parábolas que falavam sobre isso. Este reino ao qual Jesus apregoou, o reino de Deus, o reino dos céus, estava associado a uma mudança de comportamento, a uma verificação, sofrer sim, mas principalmente saber o porquê está sofrendo, porque nós como seres espirituais que somos, aqui não ficaremos. E mesmo nos dias atuais, quando nós fazemos uma analogia do sofrimento de hoje com o sofrimento do outrora, ele é muito similar. E mesmo assim, apesar de dois mil anos com todas as suas informações, com essas orientações máximas que ele sempre nos legou, poucos ainda têm esse entendimento e esse conhecimento. o sermão do monte ou o sermão das bem-aventuranças ou o sermão da montanha significa verdadeiramente que nós temos oportunidade de melhoria, só depende de nós. E quando nós firmamos os pensamentos para que um dia nós estejamos todos juntos neste reino tão anunciado por este excelso pastor e que veio nos legar a oportunidade de viver com ele que nós respeitemos as suas orientações e como ele mesmo falou, amemos, amemos sempre independentemente do sofrimento que nós estejamos passando. Vamos agora então concluir a nossa análise de hoje. Jamais será esquecido aquele dia, nunca mais se repetirá o que aconteceu naquelas horas, fazendo que o mundo e as criaturas se tornassem diferentes, direcionando os destinos em outro rumo, modificando as expectativas em face das promessas dantes nunca apresentadas. A multidão que a recebeu, a música penetrante que a invadiu, saiu inebriada e somente no futuro, num futuro mais distante, repetiria as estrofes, os cânticos imortais. Reencarnar-se iam muitas vezes, aquelas testemunhas, até que o alimento absorvido, nutriente, se exteriorizasse, ressurgindo nas eras sucessivas, felicitando os demais indivíduos que ali não estiveram presentes. E até hoje, aquela melodia balsâmica e reconfortante vem alcançando os ouvidos cerrados dos homens e das mulheres, fascinados pela mentira e pela ilusão, tentando despertá-los. Que linda a forma como Amélia Rodrigues nos coloca a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo que nos foi trazida há mais de dois mil anos com o seu evangelho de amor e luz, essa mensagem que nos exorta a valorizar muito mais o ser do que o ter. Essa mensagem do Cristo que nos mostra que a verdadeira vida não é a vida da matéria, que somos espíritos imortais vivendo uma experiência material efêmera, curta, extremamente passageira, que por isso mesmo não devemos valorizar tanto a aquisição de bens materiais, de posições hierárquicas e sociais aqui na matéria porque tudo isso ficará aqui quando chegar a hora de retornarmos ao plano espiritual. A mensagem do Cristo ainda hoje está sendo repetida e repetida na tentativa de fazer com que os homens acordem e compreendam que não estão aqui para viverem experiências materiais e sim para aprimorarem os seus espíritos imortais. No momento em que a humanidade se conscientizar desta realidade, se conscientizar de que somos todos espíritos, todos filhos do mesmo Pai, todos membros da grande família universal, o mundo terá finalmente alcançado o estágio de regeneração. Jesus marcou a sua passagem terrestre de forma permanente e os deixou um roteiro de segurança para a conquista da plenitude. E apesar de ter transcorrido mais de dois mil anos, essa mensagem inesquecível e que continua mais viva do que nunca e nos dias atuais, nós podemos relembrar desde aqueles dias da Palestina antiga, com aquele perfume de que todos aqueles que a vivenciaram estiveram presentes junto com o Mestre, nos trazendo o legado dessa mensagem que é imorredora e que nos serve como meio de nós alcançarmos aquilo que nós estamos aqui buscando, a nossa elevação moral e a consequente elevação espiritual. E mesmo essa mensagem que durante todo esse tempo, em determinados momentos, ela sofreu com as suas violências, as suas transgressões e agressões daqueles que se diziam detentores da palavra do Mestre Amado, ela continua imperecível, ela continua sustentada, ela continua pura na sua essência e que nos serve de alento para que nós aceitamos esse convite e sigamos essa estrada nessa trilha de que quem estará lá nos esperando quando nós findarmos esse caminho será o próprio divino pastor que de braços abertos nos esperará para dizer que a nossa caminhada ela foi difícil, ela foi dura, mas, acima de tudo, que ela valeu a pena e que nós alcançamos o nosso êxito. E aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo Youtube e pelo Facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre Então, queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Legenda Adriana Zanotto